O presidente Jair Bolsonaro se filiou na manhã desta terça-feira, dia 30, ao Partido Liberal. A cerimônia de filiação aconteceu na sede do partido em Brasília e contou com a presença do presidente da sigla Valdemar Costa Neto e de integrantes do governo. Bolsonaro foi eleito presidente pelo PSL em 2018 e deixou o partido em 2019 em meio a divergências com a cúpula da legenda. Na ocasião, chegou a articular a criação de um novo partido, a Aliança pelo Brasil, mas que não passou da fase de coleta de assinaturas. Em três décadas como político, o PL será o nono partido da carreira do presidente Bolsonaro. No discurso, o presidente fez acenos aos parlamentares do PL e de outros partidos que tinham representantes presentes no evento. É motivo de orgulho muito grande estar aqui, satisfação. Eu agradeço a confiança que o Valdemar da Costa Neto depositou em mim, me acolhendo agora para fazer parte do seu partido. Pode ter certeza que nenhum partido será esquecido por nós. Não estamos aqui lançando ninguém a cargo nenhum. Um evento simples, mas de muita importância. A filiação. que é uma passagem para que nós possamos preitear algo lá na frente. Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa. Estou me sentindo dentro do Congresso Nacional, naquele plenário, na Câmara dos Deputados, tendo em vista a quantidade enorme de parlamentares aqui presentes. Vocês me trazem lembranças agradáveis, lembranças de luta, lembranças de embate. Mas, acima de tudo, momentos que nós juntos fizemos pelo nosso país. Além de Bolsonaro, também se filiou ao partido o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente. Será a quarta legenda do senador eleito pelo PSL em 2018. Flávio Bolsonaro migrou para o Republicanos em março de 2020 e se transferiu para o Patriotas em maio deste ano. Quem também se filiou ao PL na cerimônia desta terça foi o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.